o servidor aí mano servidor fechado eu pego até mais de alguém pela tweet ou pegar a tweet na tweet vocês estão falando grego aí eu vou vender o meu vizinho e vou comprar ele eu não sei eu não tô entendo que bom estareado eu não sei se eu compro ele ou eu compro um pc gamer lá comprar agora agora antes de continuar se você falar que compra o ps4 pro nós tira você do grupo na hora nossa velho eu odeio o ps4 velho se tiver xbox one mais empilgado do mundo que o ps4 melhor do do mundo eu prefiro o xbox eu não gosto de jogar olha eu vou falar coisa eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho os dois eu tenho o ps4 então eu tenho o xbox também só que aquela situação não é que eu não gosto do ps4 é que o ps4 infelizmente até agora não tá saindo um jogo que vale a pena é o suporte é o único eu e eu fiquei ontem fiquei sabendo vai que não sou o é que eu fiz dois aqui para o ô box é então um dos melhores vixe 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 pegou tudo aqui também nada cara pega aí a tua homem 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 Calma aí, Rafa. Vai morrer, Vitor. Eita porra. Você tinha falado que tava brincando. Vou destruir ali, fica esperto. Nossa, que isso. Ah, não é. Eu sabia onde que eu tava. Ah, tem galera. Tá lá em cima. Só aí, mano. Cuidado da metralha. Calma aí, que eu vou... Que isso, esse cara tá matando mais do que AIDS. Olha aí, derrubou. Derrubou a metralha, derrubou a metralha. Ah, não, cara. E atrás de você. O cara tava do outro lado, na garagem. Tá tudo na garagem. Era só finalizar, mano. É só finalizar. O cara conseguiu pegar. Não, ele foi... Levantou, levantou. Isso aí, ó. Ah, mano, o cara tava deitado. Ae, show de bola. 4K. Mas vai jogar em 4K esse jogo, em logo mais, hein. Será? Eu vou. Se eu vender o carro na minha casa, eu vou. Não, então. Mas não é assim. Eu já tô... Eu já vendi o rim. Vendi o rim. E vendi também... Sério? É, eu vendi o rim e o fígado já. Um pedaço de cada um. Pra ver se dá. Nossa. Tem que ser eu. Não, mas agora falando sério. Eu tô pensando aí, mano. Vai ser muito gasto, cara. É verdade. Porra. Mano, na moral mesmo. Eu vou comprar o Scorpion. Primeiro eu vou comprar o PC Gamer. Que até o final do ano eu já consigo juntar. Obrigado. E o pior é que a Microsoft jogou certinho, cara. Vocês viram? Eles anunciaram o console. Colocaram o console pra, tipo, sair no final do ano. Já avisaram, ó, e tal, não sei o que. A gente não tá preocupado na E3 pra fazer merchandising do Xbox Scorpion. Sim, a gente vai fazer é jogos. Vai focar nos jogos. Eu falei, putz. Imagina o que eles não vão aprontar de jogo lá. Eles vão mostrar pra nós. É... Não, mano. Dei mais gente. Meu Deus. Cara, eu tô andando pra aí pra cá que nem barata. Eu sou desse negócio, velho. O BO2, velho, é um dos jogos mais esperados pra cá. Pro Xbox. Back Ops 2? Todo mundo... É. Não, Back Ops 2. Galera, mano. Da retrocompatibilidade, você fala. É. Não, eu tô falando dos jogos do Scorpion que vai sair. É. Isso aí vai sair. Nossa senhora. Nossa, que susto, velho. Eu vi um vídeo de celular me atrai. Daí, mano. É. Pera. Eu... Eu sou o cara que mais dorme. É isso, o cara tá matando a faca. Meu Deus. O cara me matou na faca. Cadê, filho? Não. Cuidado, galera. Escada. Ó o bagulhinho dando choque aí, ó. Esquerda aí, Victor. O bagulhinho tá dando choque todo mundo. Eita pipoca, ó, o demônio. Matei um. Mata aí, ó. Avisa onde é que tá aí pra nós aí. Escada. Escadaria? Cadê lá o mago que tu matou aqui de lado mesmo? Ah, na moral, velho. Não, na moral, não. Não sei o cara que ele tava ali. Na moral, não. Você vai matar o cara ainda mais. Eu não sabia que o cara tava ali. Cara, eu não tô ouvindo ninguém, velho. Olha lá o metralha, só que fez o olho brasileiro. Olha lá o metralha. Uhul. É meu. Boa. Oi. Eu vou conseguir ele. Ai, boa. Ai, ajuda eu aqui. Ai, meu Deus do céu, eu tô morrendo. Eu não consigo usar o bagulho lá do... Eu não consigo usar o bagulho lá do... Preparei o nenhum. Eu não consigo segurar o recolho do Bench. Cara, cara. Eu consigo matar assim, mas... Sai! Lasqueira. Cuidado aí, Victor. O Victor matou eu, cara. O Victor matou eu. Eu vou morrer, tá vendo? Eu vi que você falou assim, eu vou matar o metralha que eu não gosto do metralha. Galera, vocês viram. Isso aí é boicote da... Viu que eu tava matando já. Ele falou assim, eu vou viver ele e vou matar. Não, mas tamo junto aí. Galera, tá divertido. Nossa, velho. Aliás, eu... Tá show de bola. Aí, aí. Nosso oito. Matou a metralha só porque ele matou um cara, né? Então, primeira vez que eu mato um cara eu morro, mano. Mas ele tá ligado, né? Foi mal, eu falei só a metralha. Na hora que eu fui, não deu nem medo. Já não deu nem medo. Foi mal, velho. Não, mas tamo junto aí. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Pra quem tá assistindo o vídeo aí já sabe, né? Compartilha nas redes sociais, Twitch, Instagram, estragado e tudo lá. Tá saindo estragado. Vamo que vamo. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamo pegar umas pinturas bem ricas aqui mesmo. Posso tentar mesmo? Eu também vou tentar minhas... Pedras preciosas. E o Conan? Não vai sair pro Xbox, não? Acho que é no final desse ano ou no meio desse ano. Vai sair entre os seus cento e setenta contas. Então, tô esperando, cara. Fazendo mais umas partidas aí de jogo de sobrevivência no console, mano. Nunca me pergunte sobre essas coisas que eu nunca sei quando vai nascer esse jogo. Olha aí, o Conan é um baita de um jogão e não teve um... Uma aceitação legal pela galera. Todo mundo já parou de jogar no PC. É, a maioria dos jogos é assim. No seu lançamento, o jogo é top. Todo mundo grava vídeo, tals e tals. Depois para de jogar. Horizon foi assim. Mas você sabe qual é que é, né? Você sabe quem que leva o jogo, né? Quem que leva o jogo? Quem que faz o jogo virar são os youtubers. É verdade. Os youtubers, eles falando bem do jogo, cara. Nossa, o cara é muito cego. O cara não deixou meu drone. Não, os cara tá conversando lá... Mano, eu sou meio babaca, velho. Os cara tá conversando lá e do nada fole o negócio. Não, nada a ver, cara. Eu subi até aqui. Já ia matar o cara na pistolinha aqui, mas... Nossa, mano. Eu já ia meter bala aqui no Victor. Bora aqui, velho. Eu já ia meter bala. Falei, nossa, é cara pra matar. Vou matar. Meteu o sarrar mesmo. Derrubei o... Ah. Porra. Olha o Doc aqui, ó. Hã? Tem o que aí? Eu derrubei. Nossa, mano. Deixa um pra mim aí, pelo menos. Por favor. Eu gostaria de matar uma pessoa, pelo menos. Só pra eu achar que eu sou útil. Ai, ó. Oh, eu roubei. Tô louco, mano. Os caras tão matando mais que a febre amarela. A febre amarela. Oxi. Oxi. Ai, morreu. Atrás, Victor. Aí, mago. Aí, mago. Derrubei um. Rota só o outro. O Jagar tá aí também. Eu vou descer aí, ó. Eu vou descer aí. Dá cobertura aí. Cadê os caras? 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 Tá na bomba. Tá na bomba. Tem metrário. Ah, mano. Ali! Vara! Que merda! Vixe, só eu e C, cara. E agora ferrou. Vitor, vara aí. Vitor, vara aí. Vitor, vara aí. Vitor, vara aí. Vara aí. Boa. Mata, mata, mata. Ah! Nossa! A gente aliada. A gente aliada. Ah! A equipe aliada volta em combate. Caramba, velho. A minha equipe foi eliminada. Lógico, foi deixar o metralha por último. Lascou, fi. Já era. Olha lá. Olha que coisa linda. Cabeção. Zero, velho. Vamos defender esse negócio aí. Vamos colocar Claymore. Vamos colocar C4. Vamos colocar de tudo aí, velho. Vou até de... Vamos embora. Oi, ah... Vamos ver, vamos ver. Pode pegar aí o Capcom. Pega o Capcom que você sabe jogar. Vou jogar de Capcom. Vou botar as Claymore. Tudo. Olou. O cara joga de 12 ainda. Lógico que vai ver Hardcore. Ah, é Hardcore. É. Tá ligado, né, mano? É. Hardcore é... Metralaga, tu já viu Seven Days to Die? Seven Days to Die eu jogo direto no PS4. Eu... Eu tava querendo começar uma série nele, mas aí... Tá ligado, né? Defenda a localização das bombas. Deu ruim, né? Deu ruim. Nossa, velho. Olha o lugar aqui no espelho. Tô precisando de uma galera aí pra começar uma série nele, tá ligado? Ah, botei a câmera num lugar mais baixo que tinha esse povo, tá. Acho que que a mulherzinha faz aqui, ela tipo faz um bagulho tipo... Tipo meio... Quem, eu? Não, a mulherzinha que é a caveira, ela faz tipo assim a... A caveira? É. Ela tipo hipnotiza. É a bomba de impacto. Tipo hipnotiza. Fala assim, eu vou hipnotizar o C, vou hipnotizar o C. Eu tô andando pra lá e pra cá, cara. Ó a metrada, ó. Ó a metrada, ó. É. Ó aí, ó. Cadê? Cadê a sarrada? Cadê a sarrada no ar? Não tem, não pula, não pula. É, eu devia ter uma sarrada aí, galera. Fase de ação, vamos pra fase de ação agora. E overwatch, ô metrada? Overwatch? Overwatch show de bola, cara. Se precisar de alguém pra eu jogar, eu tenho também. Overwatch, paladins, mano. Eu fui avistado, cara. Paladins é só me chamar. Oi, oi, oi. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Metrada é ótimo com o objetivo, entendeu? Vai vir por aí, ó. O smoke. Recarregado. Direito. Inimigos encontrados. Mano, eu deitei aqui, tô... Ainda, eu deitei aqui. Não é possível fazer as coisas. Ah! Baixa. Nossa. Esse gritinho aí foi meio sinistro, cara. Pareceu... Tá ligado, né? Vou falar que pareceu que é meio complicado. Ó lá, ó lá, ó lá. Vou botar cara, morre. Vou botar cara, morre. Vou botar cara, morre. Vou matar um, cara. Não vou botar cara. Vou matar um, vou matar um. Eu deitei um aí fora. Eu que deitei, hein? Ai, metrada. Eu deitei, eu vou matar. Ó, ó, ó. Tu pega ele, metrada, eu confio em você, metrada. Nossa, eu não fiz nada. Ah, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu dei dois tiros na perna e no zóido, cara. Ó lá, metrada, ó. Só homenagem. Ó lá, bem no coco. É, isso aí é o coco, o coco violento. Então, galera, já sabe, né? Like, tamo junto e é nóis. Nesses vídeos aí.